Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação. Canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. a Casa do Empresário de Três Lagoas. Tchau, tchau. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Torneio Ação Entre Amigos visa ajudar entidades de Três Lagoas. Pavimentação de avenidas será nova via de acesso aos bairros. Vereador sugere incentivos fiscais para a instalação de prestadoras de serviços em Três Lagoas. Primeiro, o Fórum RCN de Economia reúne mais de 600 pessoas em Campo Grande. Parque Aquático Água Linda será inaugurado hoje em Andradina. E encerra nesta quinta-feira o prazo para declaração anual dos MEIs. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente do Conselho Municipal dos Negros de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estamos encerrando o primeiro semestre de 2022. E eu trago daqui a pouco uma reportagem sobre o balanço da Covid-19. A pandemia ainda não acabou. O que falta para a gente enfrentar o fim dessa etapa? É já já no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Já já a gente vai trazer informação sobre a troca de comando do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas. É já já. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Bom dia, Henrique. Seu destaque para hoje. Bom dia, Ana. Vamos falar hoje de um homem que é apontado como responsável por um homicídio aqui no bairro Santos Dumont. Perdão, no bairro Guanabara, que se apresentou na terceira delegacia. E ainda, Ana, os casos destilionatos continuam. Qual que tá aí? Cai quem quer. É, já já, gente. Todos os detalhes. Agora são 6h34 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é que em algumas cidades haverá uma leve queda nas temperaturas mínimas, devido à chegada de uma frente fria, principalmente no extremo sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. É, o tempo segue firme em Três Lagoas nesta quinta-feira sem previsão de chuva, viu gente? Pela manhã, amanhece assim, o tempo mais fresquinho, mas ao longo do dia os termômetros, as temperaturas voltam a subir. Então, não tem previsão de chuva para esta quinta-feira em Três Lagoas. Lembrando que nós já estamos no inverno brasileiro. 6h36 agora, 6h36. Vamos de informações já do setor policial. Nós vamos ao vivo com Henrique Neto, gente, porque olha só, um homem de 32 anos que foi vítima de assalto aqui em Três Lagoas, ele está fazendo um apelo para a população. Nós vamos ao vivo com Henrique Neto, Henrique Neto tem informações para a gente a respeito deste caso. Henrique Neto, infelizmente, os crimes estão aí. Desta vez, levaram até mesmo a carteira, documento deste homem que está fazendo um apelo. Conta para a gente como foi esse caso, Henrique Neto. Pois bem, Ana. Mais uma vez, bom dia para você, os nossos amigos que nos acompanham. A coisa foi mais ou menos por aí. E o rapaz estava na tarde indo para uma casa lotérica fazer aqui o pagamento de algumas taxas e algumas contas. E, de repente, próximo à escola do bairro de Santa Terezinha, ele viu um sujeito. E aí, o sujeito vindo de moto, não desconfiou nada, parou do lado dele e pediu a informação. Quando ele foi dar a informação, o cara sacou de uma faca, uma arma branca, e exigiu que ele entregasse os pertences. Entre eles, a carteira com os documentos da vítima e a vítima veio registrar aqui. E ele faz um apelo. Vamos conferir. Estou com uma vítima de roubo que vai falar com a gente o que aconteceu. Você tem quantos anos? Eu tenho 32 anos. Fui assaltado ontem, no barro das 4h35, 4h40, ali atrás da escola Luiz Lopes. O assaltante veio com a moto, parou do meu lado e pediu a informação. A moto ficou nessa tranta. Eu informei pra ele, e ele pegou, anunciou o assalto. Tava com uma faca vermelha, eu não consegui ver a placa da moto. Eu fiquei, como se fosse, eu fiquei apavorado em voltar pra trás, pra poder bloquear o cartão, ouvindo na delegacia. Ele levou o que de você? Ele levou minha carteira, meu documento, a IGCPF, um cartão do Banco Itaú, da Caixa Econômica, e um cartão da Solex, de implementação. Eu levo um dinheiro, 870 reais, e um pouco do meu cartão. É o que eu ia pagar minha água e minha doença. E agora ficou no prejuízo? Sim, agora fiquei no prejuízo, estamos aí esperando, ver se não consegue achar o assaltante que fez comigo. Faz um apelo, então, pra ele devolver, pelo menos, sua carteira. Sim, eu preciso urgentemente. Se ele conseguir devolver minha carteira com meus documentos, seria muito bom. Eu sei que o dinheiro não vai conseguir me devolver, mas se conseguir devolver minha carteira com meus documentos, não tinha implementação, até eu pedir outra, demorava pra poder chegar. Eu fico agradecido, se conseguir fazer isso em pé na delegacia. Pois é, Ana. Infelizmente, tá aí essa situação lamentável. O trabalhador foi lá pagar as contas, não conseguiu nem chegar até o local onde ia pagar, e acabou sendo roubado aí. Ele fez esse apelo, então, para que o ladrão possa devolver, pelo menos, os documentos, né? Ó, se você tá com a carteira aí, vem aqui, joga aqui na delegacia, né? Pois é, o rapaz tá desesperado. Agora, Ana, esse ticket, essas coisas aí, provavelmente, devem parar em alguma biqueira, será trocada aí por droga. Lamentavelmente, né? Eu volto com você aí nos estúdios. Exatamente, Henrique Neto. E olha a audácia, né? A pessoa para de moto do seu lado, pede informações e, na verdade, comete um assalto. Um assalto. E outra, a pessoa tá ali, não é nem carro de luxo, nada. A pessoa, gente, levar a carteira, olha o transtorno que é para você retirar os documentos, para você conseguir os documentos novamente. As pessoas precisam ficar atentas também, né, Henrique? Porque, infelizmente, eles não perdoam ninguém. Você tá aí de bicicleta, a pé, eles chegam e estão assaltando. Então, gente, cuidado, viu? Os alunos também, que vão para as escolas. Não marquem bobeira, inclusive com o celular na mão. A gente evita estar andando com o celular na mão. Esse pessoal não tem nada a perder, né, Henrique Neto? Verdade. Eles não têm nada a perder. Tudo que vier para eles, como diz, é lucro, né? Agora, o mais interessante, Ana, é que o sujeito levou até o ticket, o vale-refeição aí do cidadão, que agora tá aí, coitado. Foi um mês terrível, né? Perdeu o pagamento, perdeu o dinheiro que tinha para pagar a conta de luz, a conta de água, algumas taxas. Perdeu os documentos e até o ticket. Como é que fica, né? Então, a gente vê ali, o rapaz estava com os olhos cheios d'água. Nós não mostramos o rosto, evidentemente, para preservar a vítima. Mas a gente viu que a situação é bastante lamentável, viu, Ana? E muito, Henrique. Obrigada, Henrique. Já, já, o Henrique Neto volta aí, trazendo mais informações do setor policial. Tá feio o negócio aqui em Três Lagoas, hein, gente? Tá complicada a situação, hein? Todos os dias a gente tá falando aqui de assalto, né? De roubo, furto, homicídio também, que voltou a acontecer em Três Lagoas. E já, já, a gente tem detalhes daquele homicídio registrado aqui no bairro Guanabara. Daqui a pouquinho, seis e quarenta e um agora, seis horas e quarenta e um minuto. Vamos falar de coisa boa agora, Antônio Luiz. A gente vai falar agora da promoção Piques Verde e Amarelo. É a promoção do Grupo RCN. E eu te pergunto, Antônio Luiz, como fazer para ganhar 500 reais? Ó, é um prêmio gostoso, hein, para um final de semana, né? Acrescentar 500 reais aí no seu orçamento. Mas eu te faço uma pergunta nesse momento. Qual é o grupo de comunicação que sorteia 1.200 reais toda sexta-feira? É claro que é o Grupo RCN. E nesta sexta, ao meio-dia, tem mais um sorteio e vai ganhar. Quem compra nas empresas que são parceiras do Piques Verde e Amarelo, também ganhou o vendedor. E ganha você que acompanha aqui a programação da TVC, da Cultura FM e da Band FM. Sabe como é que faz para você participar? Muito simples. É só você mandar um bom dia, mandar um oi, uma nota de áudio, uma selfie, para o nosso 999840163. Automaticamente, você vai receber um link para preencher ali um pequeno cadastro. E nesse cadastro, vão perguntar para você qual é a senha. E a senha aqui do RCN Notícias é CATAR. Pronto, você já vai estar concorrendo ao Piques Verde e Amarelo de Quintão nesta sexta-feira. Legal, né? Muito bacana e é facinho, gente. Então, no final do RCN Notícias de hoje, vamos fazer um pré-sorteio novamente das pessoas que estão acompanhando aqui o RCN Notícias para saber quem vai para a final sexta-feira para concorrer R$ 500. É facinho, gente. Manda um oi, um bom dia aqui para o nosso WhatsApp, o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você preenche aí esse cadastro rapidinho, coloque a senha CATAR, a senha aqui do RCN Notícias, e automaticamente você já está concorrendo a R$ 500. 6h43 agora, 6h43 minutos. Gente, olha só. E hoje é o último dia do mês de junho, né? E por isso, a repórter Tati Simon, ela preparou um material compilado aí a respeito do cenário da pandemia da Covid-19 aqui em Três Lagoas e aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar esse cenário da pandemia. O primeiro semestre de 2022 encerra com um saldo de quase 16 mil moradores infectados ou reinfectados pela Covid-19. O seu José Aparecido está dentro dessa estatística. Ele foi o único da família a se contaminar pelo coronavírus. Precisou ficar 22 dias afastado do trabalho, se recuperando dos sintomas. Rapaz, eu não desejo para ninguém, que é triste, é terrível. Você... eu fiquei 19 dias sem comer nada. Só água, só tomando água no período. Com 20 dias que eu consegui comer, começar a alimentar. Dor no corpo, febre, aquela sequidão na garganta. Você toma água, tosse e frio. Mesmo na hora que se ligava o ar-condicionado, que você estava com calor, você já estava tremendo de frio. É uma sensação muito tensa. Foram 22 dias de situação? 22 dias. Inclusive, até fui afastado, fui mandado embora da firma por causa desse problema. Que você perde totalmente o paladar, você não consegue se alimentar direito. Você põe um pouco de comida no prato, na hora da refeição, e o restante fica todinho no prato. Você não consegue mais. Já o seu Arlindo nunca se descuidou. O aposentado de 80 anos não chegou a ser contaminado. Nem ele e nem a esposa. Ao contrário das filhas que foram infectadas. Só minhas filhas. Duas filhas teve Covid. O senhor e a esposa escapavam? Graças a Deus. Porque sempre se cuidaram? Sempre, né? A gente, as vacinas, tomamos as quatro doses já, correto. Também vacina da gripe, era também. E vamos vivendo a vida. E quando as filhas tiveram, ficaram preocupadas, ficaram com medo? Ah, bicho, com certeza, né? Com certeza. As filhas, não deixa a gente não ficar preocupado, né? Filha. O semestre fecha com números altos de contaminações e baixos de óbitos em Três Lagoas. Foram 4.596 novos casos em janeiro e quatro mortes. Em fevereiro, a variante Ômicron chegou de forma avassaladora e acumulou mais de 9.500 casos e 23 mortes. No terceiro mês do ano, foram quase 300 confirmações e 4 óbitos. Abril e maio passaram 100 mortes e juntas concentraram 379 ocorrências da doença. No mês de junho, em pleno inverno, foram registradas 1.067 confirmações e duas mortes provocadas pela Covid. Nos seis primeiros meses do ano, foram 164.652 casos em todo o Mato Grosso do Sul, além de ocorrência de 879 mortes. O médico da família da Rede Pública de Saúde, Vinícius Neves, explica o que os números significam em meio ao momento da pandemia em que estamos. A gente vive um momento diferente do que é o começo do ano, né? A gente não tem o semestre linear. Então, a gente teve lá no começo do ano a presença da Ômicron, que trouxe aquele grande número de contaminados. Foi quando se concentraram também os óbitos, né? Apesar de a gente ter segurado muito a onda dela com a vacinação. Na época, também, ainda era obrigatória a questão de vacina, tinha uma limitação de circulação, outras regras que hoje a gente já não tem. Hoje a gente está liberado da máscara, liberado já de muita coisa, mas ainda com o número de casos bastante alto, né? A gente teve uma queda importante lá no meio do semestre e agora vem aumentando. Três Lagos, acho que é a cidade, talvez, no estado que está notificando mais casos. Isso também porque a gente notifica também muito bem, né? Tem todo um serviço aí bem organizado nesse sentido, mas os casos têm aumentado. Seja da Covid, seja de outras gripes. Justamente porque as máscaras deixaram aí de ser utilizadas. Ao revisitarmos o passado, temos um presente muito mais confortável em meio à pandemia da Covid-19. 2022 encerra o primeiro semestre, ainda com registros de novos casos de contaminações pelo coronavírus. O vírus segue em circulação, tanto no município quanto em todo o mundo. No entanto, com menos registro de mortes e de internações, além de uma alta cobertura na taxa de vacinação da população. Mas com todos esses requisitos, o que ainda faltaria para que a Organização Mundial da Saúde decretasse o fim da pandemia? A gente ainda está tendo óbitos no país, cerca de 100 óbitos dia, mais ou menos. A gente ainda não tem uma vacina 100% segura do ponto de vista de, olha, essa realmente vai combater tudo e vai segurar. E as pessoas vão poder andar livremente. A gente ainda tem que avaliar isso a longo prazo. A gente precisa de atualização da vacina também por conta das novas variantes. Tem variantes surgindo, temos uma variante nova brasileira aí, que veio da linhagem da Ômicron. Essas variantes, a gente tem o medo que elas consigam passar por cima daquela imunidade que é gerada, seja pela infecção, seja pelas outras vacinas. Então, a gente ainda tem muita coisa para se resolver, para realmente estabelecer o fim de pandemia. Só se estabelece o fim da pandemia quando a gente tiver casos controlados no mundo inteiro. E aí o mundo inteiro ainda está tendo muitos casos. Tem países voltando com o uso de máscara, tem países ainda restringindo a circulação. Então, fim de pandemia, a gente acha que é algo que ainda não é uma realidade mesmo. Em Mato Grosso do Sul, 78% da população adulta já está imunizada. São os adolescentes e as crianças os grupos que mais preocupam as autoridades sanitárias, porque são justamente elas que não completaram até agora o esquema vacinal. A gente precisa que aqueles que não tomaram vacina tomem. E aqueles que tomaram duas doses tomem a terceira. Quem já puder tomar a quarta, tome. Principalmente a população de adolescentes e crianças que tomaram muito pouco. Seja o adolescente que não cumpriu as duas doses e as crianças que não chegaram a tomar nenhuma. Porque esses ainda estão sob risco. É, gente, está aí o recado, o alerta de especialista médico que entende do assunto. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou e casos continuam sendo registrados. Nós vamos agora ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente sobre a Covid-19, mais um boletim epidemiológico divulgado ontem e mais casos confirmados da Covid aqui em Três Lagoas. Rodrigo, bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Infelizmente, os casos continuam a surgir aqui em Três Lagoas, em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde fez um levantamento, divulgou mais um boletim e 50 novos casos de Covid foram registrados aqui no nosso município. Aquilo que eu já falava ontem, o que aumenta a atenção dos Três Lagoenses quanto ao uso da máscara. A prefeitura já trouxe várias recomendações para que as pessoas continuem a utilizar as máscaras, continuem a respeitar o distanciamento social. E só para você ter uma noção, a atualização dos casos desde o início da pandemia até agora, nós tivemos mais de 32 mil casos confirmados, foram mais de 197 mil descartados, 230 mil notificados e também um levantamento positivo que a gente faz é os casos recuperados. São 31.551 casos recuperados aqui no nosso município. Lembrando, que foi bem dito pela Tati aí na matéria, que a Covid, ela continua, porém com baixos índices de morte. Mas o cuidado, ele deve continuar. A vacinação, ela continua. Na semana passada, a prefeitura, então, já disse que abriu aí para o novo grau, né? Que é com idade de 40 para cima, né? Que tem aí já a terceira dose tomada há mais de quatro meses. E é importante frisar também que os locais de vacinação, eles continuam sendo os mesmos. Nós estamos aqui, como você pode ver, no Santo André, bairro Santo André, um dos bairros em que você também pode vir até a unidade de saúde se vacinar. Entre eles, nós temos também o Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e também Vila Nova. O horário de atendimento é das 8h às 16h30, tá bom? Nas unidades de saúde e nas unidades de saúde da hora, das 8h às 18h, tá bom? E os documentos que você deve levar, você pode comparecer e levar aí um documento oficial com foto, CPF, carteira de vacinação do Covid, cartão do SUS e para aqueles que são profissionais de saúde que levem algum comprovante de vínculo do trabalho e que alegue aí a atuação no ramo, tá? Portanto, a Covid ainda está aí, nós devemos manter os cuidados para não sermos as próximas vítimas, né? Respeitar aí o distanciamento social, utilizar a máscara quando necessário, principalmente aqui em Três Lagoas, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nos locais, assim, públicos que tem bastante aglomeração de pessoas, suma importância para a gente combater a Covid-19 aqui no nosso município. Eu volto com você, Ana, no estúdio. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação, 6h53min, e o Ministério da Saúde tem um recadinho para você agora justamente sobre a Covid. Pessoal, vocês sabiam que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? E o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura? Pois é, boa notícia, hein? Graças ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina da Covid-19, mais de 6 mil novos leitos definitivos. Um legado de mais de 500 bilhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal, mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e complete o seu esquema vacinal. E se tiver algum sintoma, faça o teste. Para saber mais informações, acesse gov.br barra coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. 6h54min, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho vamos falar de um homicídio registrado aqui em Três Lagoas. A gente já tem as informações, aí a polícia já conseguiu esclarecer este homicídio. Daqui a pouquinho o Henrique Neto traz as informações. E daqui a pouquinho nós vamos falar também do Aqualinda, viu, gente? É o Termos aqui de Andradina, que será inaugurado hoje. Daqui a pouquinho todos os detalhes a respeito desta inauguração. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Olá, meu nome é Dalva. Eu sou proprietária da Dakar. E sou sócia da Associação Comercial há 14 anos. A Associação Comercial, ela visa sempre o coletivo. E fazer parte dela faz com que a gente tenha um relacionamento, estreito relacionamento com outros empresários, visando sempre a busca da melhoria para a classe empreendedora. Então, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. E aí, ainda participando dos programas das rádios, Ande FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre. São 1.200 reais em dinheiro toda semana. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Seis horas e cinquenta e sete minutos agora, seis e cinquenta e sete. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que está interagindo com a gente, mandando seu recadinho, seu bom dia, né? Comentando os assuntos que estamos abordando. Muito obrigada e fique à vontade também para participar da nossa promoção, a promoção Piques Verde Amarelo. Para isso é facinho, basta você mandar um oi, um bom dia aqui para o nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você vai preencher aí um formular, um cadastro, rapidinho, coloque a senha Catar, automaticamente você já vai estar concorrendo a 500 reais. Lembrando que o sorteio acontece toda sexta-feira, no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer mais um pré-sorteio, ver quem vai para a final deste sorteio que acontece sexta-feira ao meio-dia. 6h58 agora, vamos de informações do setor policial, porque olha só, gente, se apresentou ontem na terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas, o autor de um homicídio registrado no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas. Vocês se lembram deste caso que nós falamos aqui na semana passada? Vamos ao vivo com o Henrique Neto? O Henrique Neto já já? Então daqui a pouquinho o Henrique Neto, vamos então já ouvir aí o delegado, daqui a pouquinho o Henrique Neto entra para comentar aí a respeito desse caso, né? Porque então, conforme eu disse, se apresentou ontem na terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas, o autor deste homicídio registrado no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas, ele é apontado como responsável pelo tiro que causou a morte de outro homem após ser atingido por disparo de arma de fogo durante um desentendimento no bairro Guanabara. O Henrique Neto, ele conversou com o delegado da terceira delegacia responsável por este caso. Vamos ouvir o delegado e já já o Henrique Neto entra ao vivo para trazer mais informações a respeito deste caso. Vamos acompanhar. Na noite dos fatos, ele já tinha autoria do crime e fugiu, ele se evadiu do local e na sexta-feira o advogado entrou em contato e nos apresentou o autor. Ele veio até a delegacia, foi ouvido, apresentou sua versão, trouxe também a arma utilizada no crime, havia duas munições aí deflagradas e segundo ele foram efetuados dois disparos, um que atingiu a vítima e outro que não pegou. E chegou a versão apresentada pelo autor, é de que a vítima ficava passando ali em frente à residência dele, tinha algumas outras, tinha feito pequenos furtos ali na região, já tinha sido surpreendido por ele ali encostado ali próximo ao muro, espiando ali para dentro da casa e teve um fato que aconteceu ali na tarde do crime, que ele chegou em casa de serviço, a esposa estava ali um pouco apavorada e o rapaz tinha encostado ali próximo a uma cerca da casa, espiando ali para dentro do terreno do autor. E o autor saiu, foi tirar satisfações com ele, que ele estava passando na rua e acabaram ali entrando em luta corporal, o autor sacou a arma de fogo que já estava na cintura dele, que era de propriedade dele, e acabou efetando um disparo, um disparo atingiu o peito e foi fatal. Só não apareceu no local, tentou prestar os primeiros socorros ali, mas a vítima veio à volta. Agora, será pedida a prisão desse rapaz? Sim, sim, será representado pela prisão preventiva e aguardado na disposição da justiça. Está aí o delegado responsável pelo caso, Henrique Neto. Mais uma vez, bom dia para você. A polícia, então, esclarecendo mais um homicídio registrado aqui em Três Lagoas? Pois é, Ana, esse é o segundo caso que aconteceu em menos de 24 horas aqui na região da Terceira Delegacia de Polícia Civil, o terceiro DP, e o doutor Casato, juntamente com sua equipe, conseguiu elucidar esses dois crimes. Entre eles, esse aí, né, que a gente acabou de trazer os detalhes. Esse fato, Ana, aconteceu na última quinta-feira, por volta aí das 16h30, ali no bairro Guanabara, onde, infelizmente, o rapaz acabou morrendo. Só que um detalhe dessa vítima aí, Ana, a gente estava observando aqui o histórico criminal dele, que, segundo as informações da Polícia Militar, durante uma pesquisa aí, foram constatados que ele tinha 55 passagens. Quer dizer, aí não estou justificando nada aqui, entendeu? Mas, de repente, está lá um cara com todo esse histórico de passagem, olhando no muro do outro. Certo que o outro também não deveria ter saído armado aí para tirar satisfações com o cidadão, né? Deveria ter feito o que todo mundo faz normalmente, chamar a polícia e o cara está olhando aqui dentro da minha casa, é suspeito, a equipe ia lá, abordava e, de repente, estava um destino rapaz. Mas, infelizmente, Ana, o caminho desse pessoal que trilha aí o mundo do crime é cadeia e, depois, infelizmente, é a saudade que fica para a família. A gente lamenta, porque sabemos que são pais, mães que choram aí, mas, lamentavelmente, está aí, né? Por conta aí desse rapaz estar ali no bairro, perambulando, olhando dentro dos quintais, acabou ele levando a pior nessa história toda. O outro esteve aqui, se apresentou aqui para o delegado, na companhia de um advogado, deu o depoimento dele e agora vamos aguardar o que é que a Justiça vai determinar para esse caso especificamente, né? Exatamente, Henrique Neto, está aí, né? Bom trabalho da polícia, mais um caso elucidado, esclarecido aqui em Três Lagoas. Obrigada pela tua participação, já, já o Henrique Neto volta, trazendo mais informações a respeito de um golpe registrado aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, mais um golpe na cidade. Sete e três agora? Sete horas e três minutos? A gente vai mudando de assunto agora e falando a respeito de uma obra emblemática que começou a se desenhar e, em breve, gente, a Avenida Custódio Andrius se tornará um novo corredor que vai facilitar a trafegabilidade de acesso para a população do centro, para os bairros da cidade e vice-versa. As obras iniciaram no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia e Filinto Miller com a Avenida Rosário Congro no centro da cidade e segue até a Avenida Aroeira, que fica nas proximidades do Residencial Novo Oeste e a Escola Municipal Elane de Sacosta. Futuramente, existe a pretensão de interligar a Avenida à saída para Campo Grande pela BR-262. No seu trajeto, a Avenida passará atrás do viveiro municipal, bem como no Instituto do Senai de Inovação em Biomás e a Escola SEGUE. SEGUE passando pelo velório municipal e logo após o cemitério municipal Santo Antônio. Além da drenagem e pavimentação, a via vai contar com o canteiro central e ciclovia. Também serão criados espaços de permanência ao longo da calçada. A obra vai contar também com o projeto de paisagismo, que prevê o plantio de 239 árvores ornamentais, 21 palmeiras e 7.652 metros de revegetação com o plantio de sementes Gramanias. A obra, que já foi iniciada e está sendo executada pela empresa MS Pave Construções, será executada num prazo de 18 meses e prevê uma área de 45.184 metros de pavimentação asfáltica, além de 2.619 de drenagem subterrânea em tubos de concreto e mais de 11.445 metros de meio fio, drenagem superficial com poço de visita e caixa de concreto. Tá aí, né, gente? Uma obra importante sendo executada em Três Lagoas, que é a pavimentação da Avenida Custódio Andrés. Agora são 7h05, 7h05. Gente, e nesta quinta-feira, um dos maiores empreendimentos do turismo e do entretenimento será inaugurado em Andradina, aqui no estado de São Paulo, cidade próxima aqui a Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola esteve por lá e conta pra gente a respeito desta inauguração. Olá, Ana Cristina. Na tarde de quarta-feira foi dado o pontapé inicial aí de uns projetos que já é considerado o maior do Oeste Paulista, de entretenimento e também do turismo, que vai fomentar a economia não só de Andradina, mas como também de Três Lagoas. É o Parque Temático Aqualinda, que já é considerado o maior da América Latina. E os números impressionam. 374 mil metros quadrados, 275 mil metros cúbicos de água cristalina e termal. E toda essa água vem do Aquífero Guarani e não tem desperdício, viu, Ana? Bom, eu falei de economia porque realmente vai movimentar a economia de Andradina. e, claro, conta com o apoio de Três Lagoas, porque vai ser a primeira cidade mais impactada já desde o dia da inauguração. E nós, é claro, conversamos com o idealizador de todo este projeto, o advogado Mário Celso. Três Lagoas é a cidade maior aqui do nosso Oeste, é a divisa aqui com o estado de São Paulo, que tem uma infraestrutura hoje, por conta das grandes indústrias da celulose, que lá estão instaladas, e que tem capacidade de absorver esse impacto que nós vamos ter aqui. Três Lagoas, eu acredito que vai ser a primeira beneficiada. Eu estive lá, em dezembro do ano passado, num workshop que o Sebrae promoveu lá em Três Lagoas, e lá eu falei sobre isso, que Três Lagoas será a primeira a receber esse impacto positivo da indústria do turismo que nós vamos atrair aqui para a região. Pois é, Ana. Bom, a boa notícia que todo mundo quer saber é que o Parque Aquático Aqualinda já está funcionando a partir desta quinta-feira. Ana, volto com você. Muito obrigada, Isael Espíndola. Que legal, né? Gente, que bacana. A gente fica feliz em noticiar esse tipo de empreendimento, empreendimento importante para o lazer, para o turismo, para o entretenimento e para os negócios também, né? Vocês ouviram aí que o empresário disse Três Lagoas será uma das cidades impactadas com este empreendimento. Até porque a gente sabe que Andradina, Castilho, que são as duas cidades próximas aqui a Três Lagoas, não tem hotéis o suficiente para abrigar as pessoas que viriam, né? Que devem vir para este Termas, para o Aqualinda. Então, Três Lagoas fica a cidade mais próxima aí do município de Castilho, com todo esse empreendimento. Isso é muito bacana, tá? Então, acontece hoje a inauguração do Aqualinda. Agora, 7h09, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com informações para a gente de vagas de emprego, Rodrigo Lucas. Quais são as vagas para hoje na Casa do Trabalhador? Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Bom, hoje a notícia é boa. Bom, ontem nós trouxemos 50 e poucas vagas, agora, hoje, nós temos 69 oportunidades de emprego para os Três Lagoenses e para o pessoal aí da região que quer vir a Três Lagoas também trabalhar, tá? São 4 para atendente de padaria, 3 para auxiliar de cozinha, 3 para carpinteiro, 15 para motorista carreteiro, operador de quindaste móvel, são duas oportunidades, pedreiros são 9, comércio varejista 4, motorista entregador 1 e motorista de caminhão-pipa também 1. Então, tivemos aí um aumento nas oportunidades de emprego aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Vale lembrar que você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores, lá você pode agendar o seu horário e vir no horário agendado para ser atendido com maior comodidade, com maior conforto, tá bom? Temos também o site, acesse aí, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. No site, tanto o empregador quanto o empregado podem aí acessar, o empregador pode cadastrar a sua oportunidade de emprego e aquela pessoa que está procurando o trabalho, ela pode também cadastrar o seu currículo nesse site, né? E também cruzar os dedos para quem sabe ser um dos selecionados para a vaga. Vale lembrar, Ana, que a gente sempre fala aqui, a gente sempre se posiciona quanto a isso porque é importante você se profissionalizar, é importante você fazer aí um curso de capacitação, é importante você continuar os seus estudos para que você possa dar o pontapé inicial, para que você possa sair na frente e quem sabe assim ser um dos escolhidos aqui para uma vaga, uma oportunidade de emprego, né, Ana? Volto com você ao estúdio. Exatamente, Rodrigo Lucas. Obrigada pela tua participação. Sete horas e onze minutos agora, sete onze. Gente, o primeiro fórum RCN de Economia realizado nesta terça-feira em Campo Grande reuniu mais de seiscentas pessoas que lotaram o espaço aliançados Arena na capital. O evento foi transmitido pelas redes sociais, pela rádio CBN Campo Grande e também pela TVC para a região de Três Lagoas, sede do grupo RCN e onde estão as atividades, estão em atividades maiores indústrias, né? Vamos saber agora como foi a reação do público participante na reportagem da Thais Sintra. Conhecimento e informação. Estes foram os dois tópicos mais citados pelo público que interagiu no primeiro fórum RCN de Economia. A tarde de palestras com representantes emblemáticos do cenário nacional atraiu bastante gente. Representando a Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande, Leide Maria Canhete fala que vai levar o conhecimento que adquiriu na palestra ao setor comercial. Fundamental agregar cada vez mais conhecimento, até para que a gente tenha essa representatividade mais afincada e com certeza com mais conhecimento para repassar para esses lojistas. Nomes como Zeina Latifi, eleita pela revista Forbes como a economista mais influente do Brasil e o economista Alexandre Mendonça, foram alguns dos palestrantes que compartilharam bastante conhecimento. Para a estudante de administração Natália Loschi, as palestras trazem o norte aos microempreendedores. Aqui você tem mais discussões de alto nível, é um debate, é um verdadeiro bate-papo. Isso agrega muito conhecimento para a gente, principalmente na parte da economia, que é uma coisa muito constante. O tenente-coronel Leonardo Rodrigues Congro veio participar do evento representando o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. E a gente também, nos bombeiros, tende a acompanhar todas essas novas tendências, porque nós temos toda uma responsabilidade junto ao cidadão na busca da regularização das suas edificações em segurança contra incêndio, tentando promover ao máximo liberdade econômica para que eles possam regularizar e a gente acompanhar, enquanto instituição, essas tendências e estar sempre atualizados em prol da população. No Brasil, há aproximadamente dois meses, o empresário Eduardo Miguel Conterno fala sobre a importância da palestra para fomentar o setor agropecuário. Este tipo de eventos nos relaciona com aquelas pessoas e com aquelas estruturas que vão marcando o ritmo do mercado, entendendo onde estamos imersos e em que forma podemos contribuir a melhorar. A analista técnica do sistema FamaSul, Eliamar Oliveira, diz que o evento traz muitas informações que auxiliam no setor rural. Nada mais coerente estarmos aqui para podermos conhecer os cenários que outros profissionais estão trazendo, como o Mato Grosso do Sul está neste cenário nacional, no cenário mundial. À frente do canal Agroagência, o empresário Araquem Embraim reforça o poder de transformação através das informações compartilhadas no debate. Principalmente para nós que levamos essa informação para produtores e profissionais do setor. Nós sabemos que a importância do Brasil e do nosso estado do ponto de vista de segurança alimentar é muito estratégico, mas também nós temos desafios. E o agro teve espaço garantido no evento. A jornalista e comentarista da Globo News e Rádio CBN, Natuzaneri, trouxe diversos questionamentos sobre a economia do setor. O médico veterinário da Embraa Pagado de Corte, Renato Andreotti, fala sobre os desafios do setor. Pensar em economia é você saber quais são as tendências do mercado, saber como que os players estão olhando para o futuro próximo. E a gente precisa entender, nesse olhar econômico, como a cadeia produtiva de bovinos, que é o nosso negócio, entender esse processo e buscar soluções afinadas com essa economia maior. O público que participou do primeiro Fórum RCN de Economia foi bastante diversificado. debater, discutir o cenário regional econômico a nível nacional e mundial traz um grande desafio, conectar pessoas. O empresário Wagner Granado, da Matsuda Nutrição Animal, diz que o aprendizado obtido vai ser colocado em prática. Para a gente saber o momento de acelerar o processo, de andar no compasso correto, eu acho que para isso a gente precisa de informação. Então, a CBN, juntamente com as empresas parceiras, elas estão de parabéns de trazer um evento dessa grandeza para Campo Grande e nós, enquanto empresa, enquanto pessoa, tínhamos que estar aqui presentes para conferir. Está aí, né, gente? Mais um evento promovido pelo Grupo RCN de Comunicação. Este foi o primeiro Fórum de Economia realizado na capital e que reuniu mais de 600 pessoas. Um sucesso esse evento. E segue, viu, gente? O Grupo RCN vai continuar promovendo, realizando aí essas palestras, esses encontros importantes para debater economia, enfim, entre outros assuntos. Agora são 7h19, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento, a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Eu sou o Manuel Custódio de Queiroz Neto, proprietário do Grupo Papião, Papião Eventos. Faço parte da Associação Comercial há mais de 25 anos. Ser sócio da Associação Comercial é muito importante, que te abre um leque com todos os empresários da cidade, empresários que estão chegando também. E fortalece muito o associativismo. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Agora 7 horas e 18 minutos. E para estoque e materiais de construção, construir é mais que vender os produtos para sofrimento. construção ou reforma, construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção na Capitão Olinto Mansime 3565. Telefone, anota aí, 35220454. Construa com a estoque material de construção. Ana? 7 e 19 agora, 7 horas e 19 minutos. Vamos ao vivo novamente com o Henrique Neto. O Henrique Neto tem informações para a gente de golpe, Henrique Neto. Toda semana a gente fala de golpe aqui em Três Lagoas. Mais um golpe registrado? Não é possível, Henrique Neto? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Ana. Ana, me permita antes de contar essa história, registrar aqui a audiência de um colega nosso de rádio, das antigas, o nosso amigo radialista e professor agora na reserva, o Curitibano. Ele nos acompanha e manda um abraço para vocês aí, tá bom? Passou aqui, me deu um abraço e mandou um oi para vocês, tá bom? Ana, é assim, o golpe está aí. Cai quem quer. Esse aqui foi tão fácil, tão manjado, aquele golpe do veículo. A pessoa vê um veículo anunciado nas redes sociais e aí ela entra em contato com o telefone que está lá. Como é feito isso? Como é que ela cai no golpe? Por que ela cai? Porque não toma os cuidados, evidentemente, necessários para não cair nesse velho e manjado golpe aí. Ah, sim. Uma pessoa aqui de Três Lagoas viu um anúncio de uma motocicleta nas redes sociais, nesses grupos aí. Aí entrou em contato com o telefone que estava lá no anúncio e já fecharam o negócio para ele ver a moto no dia seguinte. E ele já mandou milão, mil reais, que é a desculpa que o esterionatário utiliza para pegar dinheiro, é o sinal, para fechar o negócio, para a pessoa garantir o negócio. No dia seguinte, ele depositou mais R$ 5.700,00, totalizando R$ 6.700,00 do negócio. E aí foi marcado, então, para que ele fosse ver a motocicleta, viu a motocicleta e já mandou o dinheiro no Pix, outra chave Pix. Ele mandou mil numa chave Pix, no dia seguinte mandou mais R$ 5.700,00 noutra chave Pix e acabou aí indo para o cartório, juntamente com o proprietário da motocicleta para fazer a transferência. Só que o esterionatário, ele usa assim, ele usa quem anuncia, liga para a pessoa, diz que fechou o negócio para a pessoa, pede para que ela retire o anúncio e ele já copiou o anúncio e colocou na internet. Com o contato dele, evidentemente. Pois bem, um lado ele já amarrou. Quando a pessoa fecha o negócio e dá o sinal, aí ele já pegou milão. No dia seguinte, ele pega o restante e fala para a pessoa ir com o proprietário, procurar o proprietário e ir lá no cartório finalizar tudo a documentação. E foi nessa hora que a pessoa descobriu, um jovem de 25 anos, que havia caído em um golpe. Porque o dono, o proprietário da moto disse, não, eu não vendi, eu estou esperando o dinheiro. O rapaz disse que vai trazer o dinheiro para mim. Eu só vou passar o documento para o seu nome a hora que o dinheiro chegar aqui. E toma e esperar. Esperou, esperou? E aí, ambos, tanto o proprietário da moto quanto a pessoa que tomou o prejuízo, voltou a ligar para o tal João, que havia desaparecido e não atendia mais os chamados, as mensagens não eram respondidas. E aí eles acabaram se ligando que haviam caído em mais um manjado e famigerado golpe da venda do veículo. Tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto. O golpe está aí, cai quem quer, basta ter precauções. Quer comprar um carro, quer comprar uma moto, procura um local, procura aí lojas onde vende veículos, compra com tranquilidade, pega a documentação. É melhor do que cair aí nos golpes dos picaretas e sair perdendo cinco, seis aqui, sete lá. Mas a gente alerta todos os dias e as pessoas parecem que não escutam. Volto com você nos estúdios. Exatamente, Henrique Neto. Complicado, hein? Toda semana uma pessoa caindo em golpe aqui em Três Lagoas, hein? Sete e vinte e três agora, sete horas e vinte e três minutos. A gente vai falando agora, gente, sobre o prazo para os MEIs, viu, gente? Porque termina hoje, quinta-feira, o prazo para os microempreendedores individuais entregarem a declaração anual referente ao exercício 2021. O processo é gratuito e obrigatório para qualquer MEI. E o SEBRAE tem atendimento de graça para auxiliar neste procedimento. O repórter Flávio Veras tem as informações para a gente. Encerra nesta quinta-feira o prazo para que os microempreendedores individuais façam a declaração anual referente ao ano de 2021. Esse serviço, que é feito gratuitamente, tem o auxílio do SEBRAE, que auxilia e orienta os micro e pequenos empreendedores como fazer essa declaração. Para falar um pouquinho sobre esse serviço disponibilizado pelo SEBRAE daqui de Três Lagos, a gente vai falar com o analista de relacionamento, o Edivaldo Araújo. Edivaldo, bom dia. Sobre esse serviço prestado pelo SEBRAE, o que os micro, pequenos e empreendedores vão ter disponível aqui? Quais orientações eles vão receber aqui pelo SEBRAE? É isso mesmo. O microempreendedor individual, que ainda não fez a sua declaração, tem que estar correndo aí que amanhã é o último dia, esse prazo. Aliás, o último dia do mês, na verdade, esse prazo era 31 de maio, aí o governo deu mais um mês de prorrogação, então possivelmente não vai se prorrogar mais. Então, o empreendedor que ainda não fez a sua declaração tem que estar vindo ao SEBRAE ou está procurando aí um contador para que esteja fazendo esse tipo de serviço ou ele mesmo entrar no site e fazer essa declaração, pegando o faturamento que ele teve do dia 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro, juntando esse faturamento aí que ele teve na sua prestação de serviço ou no seu comércio e fazendo essa declaração. Tá certo, Edivaldo. E quais os problemas que podem acarretar a pessoa que não fizer, esse micro pequeno empreendedor que não fizer essa declaração? Parece que acontece uma multa, né? Se fizer fora do prazo. Qual o valor dessa multa? O que ele pode sofrer? Quais sanções ele pode sofrer? Isso. Essa multa inicialmente é de R$ 25,00 pelo atraso, só que traz várias consequências para o microempreendedor individual. Por exemplo, ele não consegue, depois de um tempo, a empresa dele vai ficar como inapta porque está com omissão de declarações, não está cumprindo com a obrigação dele anual. Então, a empresa depois não fica ativa, fica como inapta, não sai certidões, dá uma série de prejuízos para ele em relação a banco, né? Se ele vende para órgãos públicos também vai ter dificuldades em estar realizando essas vendas ou até estar recebendo alguns pagamentos. Certo. Só para reforçar, o atendimento aqui no SEBRAE é feito de que hora até que hora? E quem que pode ser procurado aqui para fazer esse atendimento? Qualquer funcionário do SEBRAE dá essa orientação aí para o pessoal que esteja interessado em fazer essa declaração? O SEBRAE, ele abre às 8, né? Vai até meio-dia, depois das 14 até às 18 horas, né? A pessoa tem que estar vindo aqui, procurar ali na recepção que a gente vai redirecionar elas para o atendimento, para o MEI. Tá certo. Só passa o endereço certinho do SEBRAE e o telefone para o pessoal que quiser tirar dúvidas e também vir até aqui. O SEBRAE fica localizado na rua Azuleite Pérez Taboques, número 829, né? Fica aqui ao lado do Sintete Sindicato dos Professores, tá bom? Tá certo, Edivaldo. Muito obrigado pelas informações. Está aí uma declaração muito importante para o microempreendedor individual, para que ele não tenha problema com o fisco e continue com a sua empresa aí, podendo fazer todo o procedimento, todo o trabalho durante o ano. Eu volto com você aos estudos. Obrigada, Flávio. 7h27, agora 7h27, falando em empresas, o vereador Issam Fari Jr., ele quer que a Prefeitura conceda benefícios para as empresas prestadoras de serviços que pretendem se instalar aqui no município de Três Lagoas. Para atrair grandes indústrias para o município, a Prefeitura de Três Lagoas concede incentivos fiscais, mas o vereador Issam Fari Jr. apresentou uma indicação na sessão desta semana da Câmara Municipal para que as empresas prestadoras de serviços também possam ser contempladas com esses incentivos. Hoje existe um incentivo para a indústria, que você, o que está previsto na lei? A indústria recolhe ICM, então você tem benefícios de ICMS e doação diária, e outros que podem também fazer parte como asfaltar a via de acesso, esgoto e outras coisas mais. Para a prestação de serviços não existe nenhum benefício. Então é para que se faça o estudo de viabilidade econômica, para que passe a ter esses benefícios também para os grandes prestadores de serviços. Porque com essas indústrias aqui, os prestadores de serviços de uma fábrica de celulose, eles são grandes prestadores, são empresas riquíssimas, empresas com um poder financeiro muito grande que contratam profissionais de muito alto nível com salários altos. Então é uma possibilidade de a gente elevar muito a arrecadação do município de ISS e também você trazer pessoas com poder aquisitivo grande que vai comprar e consumir serviços e produtos na nossa cidade. Então você estabelece aí um status muito bom. Então para que eu olhe para isso? Por quê? Por que não você fornecer área para essas empresas? Por que não você fazer uma redução de ISS para essas empresas? Uma vez que o ISS é recolhido na sede da empresa, ele não é recolhido onde você faz o serviço mais. Então você teria, precisa dar esse benefício para incentivar essas empresas virem para cá. É uma grande oportunidade que a gente enxerga devido a essa condição. Que se você fizer um círculo de 500 quilômetros em volta de Três Lagoas, você pega as fábricas, duas fábricas da Clabim no norte do Paraná. Você tem a fábrica de Lençóis Paulistas, você tem a fábrica de Uberlândia, você tem a fábrica de Ribas que está sendo construída. Futuramente a Arauco, que embora seja dentro do município de Inocência, mas é bem na beirinha da divisa com o nosso município de Três Lagoas. Quase que a gente ganha essa fábrica também. E fora a fábrica da Suzano aqui, que na verdade são duas fábricas dentro de uma área só. E a da Eldorado, que futuramente também tem a previsão de dobrar, que serão duas fábricas. Então o volume de atividade econômica dos prestadores de serviço que fazem manutenção, que trabalham sempre na construção e ampliação dessas fábricas, aqui é o melhor lugar para eles. Por que não se preparar e fazer o convite para eles virem para cá? A Prefeitura de Três Lagoas vai criar, inclusive, um distrito industrial na saída para a Brasilândia, exclusivo para a instalação de empresas prestadoras de serviço. O vereador Içam Fares acredita que esse é um passo importante para contribuir com a instalação dessas empresas. E isso tudo corrobora essa fala, essa solicitação de estudo, para que a gente tenha esse sucesso, para trazer para nós, afinal não somos a capital da celose, então vamos trazer tudo que respeita a celose para cá. Importante a indicação do vereador Içam Fares Júnior. 7h31, vamos ao intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para conversar, ao vivo com o professor José Bento, que é o presidente do Conselho Municipal dos Negros. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial de Três Lagoas, a casa do empresário. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas, os participantes preenchem seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre. São 1.200 reais em dinheiro toda semana. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou proprietária da loja Malu e sou associada à Associação Comercial há 11 anos. A Associação Comercial é o sinônimo da frase, a união faz a força. É a preocupação não só do presente, como também do futuro do empresário. Por isso, eu convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias 7 horas e 34 minutos agora, 7h34, de volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor José Bento de Araújo. Ele que é o presidente do Conselho Municipal dos Negros aqui de Três Lagoas. E vai conversar com a gente agora a respeito de um evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas na próxima semana. Professor José Bento, bom dia. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Grupo RCN para falar sobre essa luta constante que nós temos da promoção da igualdade racial no Brasil. O Brasil é um país predominantemente dominado por pessoas de várias etnias e dentre elas os negros que todos sabemos que vieram ao Brasil não por sua livre e espontânea vontade, mas que aqui se estabeleceram, aqui moram, aqui produzem. Então, portanto, o Conselho Municipal do Direito dos Negros aqui de Três Lagoas tem algumas estratégias bem definidas para levar esse tema tão importante para a discussão da sociedade. Um deles é conceder título a personalidades negras que se destacaram no desenvolvimento de Três Lagoas e se destacam até hoje nesse desenvolvimento. Portanto, no dia 4, segunda-feira, próximo agora, nós estaremos reunidos lá no Salão Nobre da Diretoria de Cultura, junto com os conselheiros e convidados, toda a população, para prestar essa homenagem a algumas personalidades negras do nosso município. Qual vai ser o horário? O horário é às 19h30, ali no Salão de Vidro da Diretoria de Cultura. Esse é o segundo evento, já que vocês realizam? É, é o segundo evento. Nós realizamos um antes da pandemia, em 2019. Veio a pandemia, ficamos sem realizar em 2020 e 2021 e estamos retomando agora em 2022. Esse evento também, ele vem como uma estratégia de fomentar e preparar a nossa Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que estará acontecendo aqui em Três Lagoas no mês de outubro. Até porque nós temos a quinta Conferência Nacional prevista para ser realizada no próximo ano, 2023. Era para ser realizada em 2022, mas o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial mudou a data para 2024. E Três Lagoas está se preparando para fazer um grande debate com relação, e é um tema recorrente. Hoje, toda semana, todos os dias, tem denúncia, tem pronunciamento de pessoas que discriminam, não só o negro, mas todas as outras etnias que nós colocamos como minoritárias, e na maioria das vezes, elas não são minoritárias, elas são na sua maioria, mas elas não são aceitas ainda por uma parte de pessoas segregadoras, né? Que não condiz com o que nós pregamos nesse século XXI, século do conhecimento, século onde nós pregamos a diversidade, o respeito aos pensamentos, a crença das pessoas. Então, eu acho que esses temas são importantes e tem que ser debatido por toda a sociedade. Com certeza, infelizmente, né? O que o senhor colocou muito bem, no século XXI, a gente vê tudo quanto é tipo de preconceito, não só com o negro, com os gays, enfim, com o que é diferente do que a sociedade entende que é o correto, né? É lamentável tudo isso que vem ocorrendo, e é preciso realmente se debater isso. O Conselho do Negro, ele foi formado quando em Três Lagoas? Como que está o trabalho de vocês, professor? O Conselho do Negro, ele é instituído em Três Lagoas, né? Lá em 2012, mas ele ficou um tempo sem atuação e em 2018 ele foi reorganizado e a partir de então ele tem uma atuação constante. Hoje, em Três Lagoas, que eu estou fazendo essa presidência, neste mandato aí de dois anos, ele reúne mensalmente toda a primeira quinta-feira do mês. E é uma reunião aberta a toda a população, né? Nós vínhamos fazendo de forma remota pela questão da pandemia e não retornamos ainda ao presencial. Estamos nos preparando para voltar às nossas reuniões presenciais. E qualquer pessoa, então, pode participar? Onde vocês realizam esses encontros? Geralmente. Tem uma sede? Geralmente. Ou é na Casa dos Conselhos, né? Que a Prefeitura disponibiliza para todos os conselhos, ou é na Diretoria de Cultura. São esses dois lugares físicos que são realizadas as nossas reuniões. Vocês têm conseguido o apoio do Poder Público para a realização desses eventos, para debater esses assuntos, que é de extrema importância, professor? Olha, não podemos reclamar, Ana. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele tem dado todas as atenções, em especial na Secretaria de Governo, através da Diretoria de Políticas Públicas. Nós temos uma relação direta com a diretoria, inclusive estamos trabalhando a organização da conferência em parceria com a Prefeitura, né? Que vai estar dando todo o suporte para a organização desta conferência. Então, portanto, não podemos reclamar e só elogiar o Poder Público aqui em Três Lagos, através da Prefeitura, de dar esse apoio, né? Dar esse apoio, dar voz a uma parte da população de Três Lagos que tem uma representação no desenvolvimento de Três Lagos muito importante. iniciando, lembrando a todos, né? Lógico que nós sabemos disso, mas é importante lembrar que foram os negros os primeiros, né? A abraçar essa causa dessa cidade de Três Lagos através da construção da nossa ferrovia, né? Que a maioria dos trabalhadores da nossa ferrovia eram os negros vindo ali do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais. E quais são as personalidades que serão homenageadas para o senhor na próxima semana? Nós temos já várias, porque cada conselheiro fez a indicação de uma personalidade negra e nós somos em dez conselheiros, né? Então, portanto, são dez personalidades. Dentre elas, a professora Eunice Pereira. A professora Eunice Pereira, ela foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Três Lagos, professora aposentada da rede pública de Três Lagos. Nós temos o Matheus Alves, promotor de eventos, lutador da causa do movimento negro em Três Lagos. Nós temos o Gersino Francisco, conhecido popularmente como Caçapava, que militou na área de esporte e hoje é integrante do movimento da causa negra, em especial do samba, né? Só quero fazer uma pauta, Ana, que o conselho também, ele está encampando a questão da volta do destilhe das escolas de samba em Três Lagos, do nosso carnaval, que faz parte da cultura negra, né? Então, nós estamos preparando, nós estamos organizando para que no próximo ano nós tenhamos nosso destilhe de carnaval. Eu acho que todos devem manifestar suas posições culturais. Uma cidade diversificada como Três Lagos tem que ter espaço para todos, né? O assento, todos devem ter assento no seu dia a dia. E essa causa latente, nós não abrimos mão dela, que é a questão do samba, porque é com o samba que nós resgatamos a cultura negra. Então, portanto, é uma pauta que nós estamos aí colocando. Vamos homenagear também a professora Lourdes Raimunda, que foi por anos diretora da escola João Ponce de Arruda. Vamos homenagear também a secretária municipal de educação, né? Que tem se destacado incansavelmente na causa da educação em nosso município. Uma pessoa que não é de Três Lagos, mas se identificou com o nosso município, aqui está prestando bons trabalhos também. Vamos homenagear o Dori, né? O Dori. O Dori que há anos, há anos, passou a vida trabalhando a formação de atletas na categorias de bases do futebol. Que vários atletas, com sucesso, e ontem nós tivemos uma audiência pública que esteve presente a voleibolista Ana Moser falando. E Ana Moser falando muito dessa questão do desporto, Ana. Não só do destaque. O Brasil, ele tem uma organização hoje impecável do desporto de rendimento. Mas poucos falamos ainda do desporto de base. Aquele que prepara as pessoas para a vida, né? Então, o Dori, quantos meninos já passaram pelo Dori que não viraram atletas profissionais, mas viraram cidadãos de bens. Então, tem que ser homenageado. E temos outras também personalidades. Mas aqui eu citei algumas delas. Com certeza. Homenagens mais que merecidas para essas pessoas, né? Que contribuem tanto para a formação dos cidadãos. A professora Cidolina, inclusive, ela diz bom dia, professor José Bento de Arruda, né? Nosso presidente que muito tem fortalecido o nosso conselho. Obrigada, professora Cidolina, também, que é uma defensora da causa. Defensora e integrante do conselho também de Direito dos Negros. Tá certo, professora. A gente quer agradecer pela tua presença, deixar o espaço aqui para que o senhor possa convidar novamente as pessoas que queiram prestigiar essas homenagens. Sim, fica aí o nosso convite, reafirmamos, portanto, o nosso convite a toda a população do Três Lagoas que queiram estar conosco nessa importante homenagem simples, singela, mas de uma importância profunda às personalidades negras. Todo ano nós estaremos reunindo o conselho para homenagear as personalidades negras. E vou dizer mais um aqui que me lembrei agora, que tem uma importância fundamental na luta, na causa e contribuiu, que é do setor de imprensa, né? Vai ser homenageado dois dos setores de imprensa esse ano. Ano que vem, Ana, com certeza, mais da imprensa estarão sendo homenageados, mas este ano o Adonildo Silva será homenageado também pela sua luta incansável em prol do desenvolvimento de Três Lagoas. É importante valorizar essas pessoas que contribuíram e contribuem muito com a cidade, né, professor? Então, segunda-feira, dia 4 de julho, ali no Departamento Municipal de Cultura, a partir das 19h, 19h30, 19h30, acontece esse evento, né? Perfeito, Ana. Obrigada por ser uma presença. Eu que agradeço a todos. Tá aí, a gente conversou hoje com o professor José Bento, né, de Arruda, que é o presidente do Conselho Municipal dos Negros aqui de Três Lagos, falando deste evento que acontece na próxima semana. 7h47, vamos ao vivo agora para a capital? Vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente direto de Campo Grande. Ingrid, bom dia para você. E quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia também a toda a sua audiência. Bom, Ana, hoje Campo Grande vai receber a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. A previsão é que ele chegue aqui em Campo Grande por volta das 8h30 da manhã. Ele está vindo hoje aqui para a capital para a inauguração do residencial Jardim Canguru, que conta aí com 300 apartamentos. Esse empreendimento recebeu um investimento de mais de 29 milhões de reais, sendo 24 milhões do governo federal e 5 milhões do governo do estado. Além do presidente Jair Bolsonaro, também estarão presentes nesta inauguração o governador de Mato Grosso do Sul, Reinalda Zambuja, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Sobre esse residencial, ele faz parte do programa Casa Verde Amarela, é uma parceria do governo federal com o governo do estado e também com a prefeitura. O condomínio tem 18 blocos de 16 apartamentos e um bloco com 12 moradias. Cada apartamento tem 47 metros quadrados, segundo informações divulgadas pelo governo do estado, esse residencial tem toda uma infraestrutura com rede de água, esgoto, pavimentação, drenagem e também rede elétrica. Além disso, a visita do presidente Jair Bolsonaro conta ainda com uma motociata que está sendo organizada pelo deputado estadual Capitão Contar, ele vem divulgando nas redes sociais dos últimos dias essa motociata, disse que tem a presença já confirmada do presidente e a previsão é que seja aí, essa motociata vai ser realizada na principal avenida de Campo Grande, a Avenida Afonso Pena, com percurso aí de 15 quilômetros. A assessoria, essa informação da presença do presidente não foi confirmada ainda oficialmente pela assessoria e sim o Capitão Contar, o deputado então divulgou essa informação de que ele estaria participando dessa motociata também hoje pela manhã aqui em Campo Grande. Além do presidente da República, Messias Bolsonaro, Campo Grande também recebe hoje a visita do presidente do Conselho Nacional do Secretário de Educação, Vitor Ângelo. Ele vai vir aqui para Campo Grande, olhar as escolas aqui da capital, entender quais são as ações que estão sendo realizadas em Mato Grosso do Sul voltadas para a educação. Então, a quinta-feira em Campo Grande será de visita de dois representantes nacionais, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e também o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, Ana. E a gente vai acompanhar, lógico, a visita do presidente aqui a Campo Grande. Tá certo, Ingrid, muito obrigada pela tua participação, bom trabalho para vocês aí na CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h50 agora, 7h50min, gente, o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas conta agora com um novo comandante. Ontem aconteceu a troca de comando aqui no 2º Batalhão. O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas está sob novo comando. O então comandante, Tenente-Coronel Paulo Ribeiro, deixa o cargo e o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento assume o posto. De acordo com o Tenente-Coronel Paulo, a avaliação do trabalho foi positiva nesses meses à frente do batalhão. Bom, nós temos bons resultados, estamos saindo, mas deixando bons resultados para Três Lagoas. Por quê? Durante esse período de um ano e dois meses que nós tivemos à frente, nós conseguimos reduzir aí, só nesse primeiro semestre agora, 21% o número de roubos na cidade de Três Lagoas. É um resultado significativo para Três Lagoas, né? Eu creio que os próprios cidadãos de Três Lagoenses perceberam, certo, a redução desse tipo de crime. Também reduzimos de janeiro até maio deste ano, já, 21% também, o mesmo percentual nos crimes de homicídio. Nós tivemos recentemente dois homicídios, né? Todos sabem disso agora no mês de junho, mas mesmo assim permanecemos ainda com saldo positivo de resultados entregando para Três Lagoas. Após quase um ano e meio à frente do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, o Tenente Coronel Paulo assume agora o Batalhão de Paranaíba. A solenidade de troca de comando foi realizada na Câmara Municipal de Três Lagoas e reuniu várias autoridades locais. Segundo o novo comandante, a expectativa para o início dos trabalhos é positiva e, de acordo com ele, os trabalhos que já estavam sendo realizados de patrulhamento e trabalhos sociais vão continuar. Então, a partir de agora, a gente faz um estudo de como está se desenvolvendo o trabalho até hoje, mas nós também queremos inovar. E qual é essa inovação? Nós vamos usar a análise criminal para nortear o trabalho da Polícia Militar, ou seja, nós vamos fazer a mancha criminal da cidade, saber onde ela está, qual o horário que ela acontece, por exemplo, onde acontece os furtos, quais são os horários, quais as características destes que fazem os furtos, para que a gente possa, então, planejar o policiamento e colocá-lo da forma mais adequada nos locais. Está aí, então. Boa sorte ao novo comandante e ao Paulo também boa sorte em Paranaíba. 7h52, 7h52min. Gente, um torneio de futebol, ação entre amigos, será realizado aqui em Três Lagoas no próximo mês e visa arrecadar aí produtos que serão entregues para entidades assistenciais da cidade. Eu conversei com um dos organizadores deste evento, o Macalé, que dá mais detalhes a respeito deste torneio. Boa tarde. Esse torneio, na verdade, a gente estava ouvindo uma programação na rádio e o pessoal estava pedindo, quem quisesse, dando uma força, ajudando com uma fralda geriátrica, com um pacote de gelatina, né, que seria para os idosos, para a gente combater o câncer. Aí eu, na verdade, eu cheguei a dar uma analisada e convidei o Baclobe, o Saguí, que a gente sempre está organizando aqui no Campo do Poeirão. Falei, vamos fazer um torneio aí. Aí ficou marcado agora para o dia 17 de julho, a inscrição de cada equipe vai ser um pacote de fralda geriátrica e mais 20 pacotes de gelatina. Aí a gente vai pegar, vai estar arrecadando todos esses alimentos, a fralda, e vai estar distribuindo depois para essas entidades aí. Bom, e quantos times, quantas equipes vão participar? Geralmente a gente está esperando em cima de 20 a 24 equipes, entendeu? Quanto mais participar, não só para a gente, mas o pessoal com certeza vai ter mais lucro, né? E, bom, e depois vocês já definiram qual que é a entidade que vai estar recebendo esses? Sim, sim, já tem a entidade que é a rede de combate ao câncer feminino e o lar dos idosos. E a gente vai estar, já um dia antes, vai estar pedindo para ele vir aqui no domingo para estar recolhendo essas mercadorias. Bom, e as pessoas, as equipes que tiverem interesse em participar, como que faz? Só entra em contato com vocês? É, entra em contato comigo ou com o Jaime e o Saguí. E vocês já realizaram outros eventos assim? As equipes participam? Tem dado certo? Vocês têm conseguido arrecadar bastante produtos? Ah, com certeza, viu? O pessoal aqui, nessa parte, eles são muito unidos, entendeu? Vai dar, com certeza, vamos estar esperando acima de 20 a 24 equipes aí no domingo, no dia 17 de julho, para estar fazendo uma arrecadação bem legal mesmo. E em Três Lagos, tem bastante equipes que participam? Tem, tenho certeza. Tem muitas, muitas equipes. Inclusive, né, essa data para nós vai ser muito boa, no dia 17, porque não vai ter rodado no Show do Milhão. Nós falando com a pessoa que organiza isso aí, e ele vai estar também nos ajudando, né? Então, com certeza, vai estar convidando as equipes para estar vindo participar também. E qual que é o horário que vai ser? Está marcado o primeiro jogo para as sete e meia. E aí, se estende ao longo do dia? É, quantas equipes der, né, vai até às 14 ou até às 13 horas, vamos ver até quantas equipes der. E aqui é um local bom para jogar? Com certeza, aqui, eu acho que a primeira vez que vocês estão vindo aqui, né, vocês não tiveram oportunidade de vir, vocês estão convidados no dia 17, vocês vão estar prestigiando também, vocês vão ver como que é, o torneio aqui é bem organizado e muita gente vai aparecer aqui. Vou conversar aqui com o Jaime também, Jaime, e você, como que avalia aí esse torneio? É importante estar contribuindo com essas entidades? Ah, sim, eu acho importante, né, a gente tem uma ação que chama Ação Entre Amigos, então, sempre a gente, estamos ajudando, assim, as pessoas. Bom, então, quem quiser colaborar, entre em contato com vocês. Entre em contato com a gente. E vai ter a premiação também para os times, o primeiro lugar é R$ 500,00, o segundo é R$ 300,00, o terceiro R$ 200,00 e o quarto R$ 100,00. Agora são 7h56, 7 horas e 56 minutos. Gente, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está com inúmeras atividades nesta semana, em alusão ao Dia do Bombeiro, que será comemorado no próximo sábado agora. O repórter Rodrigo Lucas foi até a sede do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas e pôde vivenciar na pele uma descida de tirolesa. Vamos acompanhar. Semana em alusão ao Dia do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Três Lagoas. Conversa agora com o Tenente Cândido. Tenente, as atividades que estão sendo realizadas durante essa semana, essa é mais uma, né, Rapel? É, a gente está fazendo uma tirolesa aqui com as nossas crianças do nosso programa, né? É o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos bombeiros do amanhã. A gente está prestes do encerramento do semestre e a gente resolveu proporcionar isso às crianças, né? Uma aventura a mais, um desafio, encorajá-los a enfrentar os medos da vida, né? E a gente proporcionou essa tirolesa aqui no quartel, aonde a gente convidou até o repórter, né? É, aí o repórter, né, viu? Tem que estar trajado. Trajado. Isso aqui é o quê? Esse cinto aqui é o quê? Cinto de segurança para não cair lá, né? É, esse cinto aí é um cinto paraquedistas de cinco pontos, né? Na qual a gente utiliza nas operações de salvamento. Então ele é extremamente seguro, ele te dá uma estabilidade, porque ele não é só um boudrier, né, que é só na cintura. Ele pega toda a sua parte do tronco, então ele te dá uma estabilidade maior, um cinto bem confortável. E esse cinto aí é o que os bombeiros usam. E claro que não pode faltar também capacete, né? Capacete, óculos de proteção, né? A gente sempre está protegendo toda a questão da nossa integridade física. Tem certeza que eu tenho que ir? Ué, mas para a reportagem ficar top, tem. O repórter tem que passar pela experiência. Mas não dá só para filmar eles descendo? Não, eu tenho que ir também. Como é que você vai saber como é que é lá para descrever na sua matéria? Mas o Max vai. Não, o repórter é o cara, pô. Então, mais uma vez, né, o repórter aí. Legal, vamos nessa. Vamos conferir como é que vai ser aí. Confesso para vocês que eu estou com medo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos nessa. Rapaz, o que o repórter não passa, viu? O que o repórter não passa nessa... E o pior é que só vem tudo pra mim, eu nunca vi isso. Ana Cristina não vem. Israel, nem pensar. Vamos lá. O que a gente não faz para uma reportagem? Eu quero ver o Israel Espíndola aqui, viu, Ana Cristina? Eu quero ver. Bom, agora, eu contigo. Você só escorrega, você só escorrega que o sistema te capta e você desce com emoção e sem noção. Com certeza. Absoluta. Vamos sem emoção. Sem noção? É. Vamos. Vamos sem? Eu estou aqui com o processo sim. Vamos sem? Sem noção. Sem ter um pouco de hora. Não, meu Deus do céu. Eu estou aqui com o atelo. Vai lá. Mais chance de pegar. Trava o braço. Vou fazer o meu atelo. Aqui é o seu. Você pode me trovar? Isso. Desce de pegar. Pode pegar. Pode pegar. Ai, gente. Seja o que Deus quiser. Caramba. Liga o controlado, meu. E aí, gente? Já tem golpe. Não tem golpe. E aí? São cumprida. Campos de bombeiros. Tudo em ordem da corporação. Estamos juntos. Vamos. 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 Olha, Rodrigo Lucas, eu confesso que vou deixar para você até labirintite que eu não tenho. É perigoso aparecer aí para descer, viu? De tirolesa. Não, 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 não. Eu passo, viu? Quando um lugar desse aí eu saio daí vomitando, viu, meu querido? Então, deixo para você, a professora Sidolina. Vai lá, Ana Cristina. Não, professora, eu passo. Deixa aí para o Rodrigo, né? Mais novinho, menino corajoso, né, Rodrigo? Tá certo, gente. Olha só. E com essa reportagem a gente vai chegando ao final do RCN Notícias Antes. Porém, é hora da gente saber quem é o pré-sorteado, né? Para concorrer aos R$ 500,00 nesta sexta-feira. Amanhã tem mais um sorteio e que será definido aí quem vai ganhar R$ 500,00 aqui do grupo RCN de comunicação. É a promoção Piques Verde e Amarelo e o pré-sorteado de hoje, segundo está me passando aqui o Fernando Moraes, que é o nosso coordenador artístico, é a Alessandra Dias Duarte, do Jardim dos IPs. A Alessandra Dias Duarte, do Jardim dos IPs, é a pré-selecionada desta quinta-feira aqui do grupo RCN de comunicação, aqui do RCN Notícias de hoje, para concorrer amanhã R$ 500,00. O sorteio será meio-dia no TVC agora. Então, boa sorte para todos pré-selecionados aqui do RCN Notícias. Tomara que um de vocês possa ganhar aí R$ 500,00. Oito e dois, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente dia, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico.